Música Vamos ver como o Internacional desce lá pelo lado esquerdo, recebeu o Tyson, vai arriscar de longe, bateu pro gol, a bola foi na rede pelo lado de fora. Bola aberta na esquerda pro Tyson, com alguma liberdade, o Tyson vai pra cima, cortou pro meio, bateu pro gol, e a bola foi na rede por fora. Hoje aqui um momento diferente, inusitado, curioso, histórico. Vamos ver esse levantamento do Kleber pra Arundizinho. Gol! Gol! O do Internacional! Alessandro de cabeça! Inter vem de novo, da Alessandro, no passe pro Kleber, no bateu por cima. Vem a cobrança de escanteio do Internacional, lá vem o levantamento do Andrezinho pra área, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! O do Internacional! Índio, camisa número 3! Ganhando a jogada, arrancando, ultrapassando a linha divisória do Granada, jogou com o Tyson, do ele pro Alexandre, chegou na área, bateu cruzado pra defesa do Júlio César. O atifito pelo Índio, rebote, levantamento do Arthur, párea! E o Bolívar aliviou de cabeça, Marcelinho Carioca bateu pro gol, defesa essa do Lauro! Temos 8 minutos no segundo tempo, o Internacional tá sendo o campeão brasileiro, olha o chute cruzado com o Danilo Silva. Olha a boa jogada de ataque do Internacional, o Alexandro conseguiu um chapéu em cima do Vinícius, bateu e jogou pra fora! Olha a chegada na frente pro Rodriguinho, jogou mais atrás, chegada boa com o Camilo, Santo André vem pra tentar diminuir, jogadaça do Camilo, bateu o Lauro! Sensacional! Tyson, domina no lado esquerdo, vai pra cima do Vinícius, o Vinícius se jogou pra cometer a falta. Já tá autorizado o Andrézinho que bate bem, Andrézinho, na especialidade dele, na cobrança de falta, vai pra bola, bateu, colocado! Gol! Gol! O do Internacional! Andrézinho! Camisa 17! Bola cai lá do outro lado, mais uma vez pro Camilo, tem habilidade, tocou pro Junior Dutra na área, se livrou, escapou até da falta ali, insistiu, Junior Dutra bateu, bola por outra versão! Deu rebote com o Nunes, na linha de fundo, bateu, cruzado! E aí apareceu o Bolívar, pra bater na bola, veja só onde foi o sabor do Junior Dutra, né? Quanta emoção, quanta alteração ali nas posições, até na última rodada! Olha o Tyson, ajeitou, bateu pro gol, o Júlio César fez a defesa! Vamos ver essa jogada pelo meio do Internacional, Juliano tocou, pro Tyson tá na área, parou, cruzou, toque! Gol! O do Internacional! Juliano, camisa número 11! Foi prensado, a bola caiu na direita, ainda tentativa do Santo André pra pelo menos diminuir, marcado o pênalti! A ponto, Jailson Macedo Freitas, pênalti! O Tales Cunha, né? Acabou de entrar e acabou cometendo o pênalti no Fernando! Vai pra bola o Nunes, Lauro no centro do gol, Nunes pra bola! No canto e a gol! 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 O do Santo André! Nunes, camisa número 9, cobrando o pênalti!